Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, perdoa nossos pecados, enquanto nós perdoamos os pecados daqueles que percam contra nós. Não nos deixe ser tentados, mas no nível de todo tipo de mal, pois teu reino é o poder, a honra e a glória. Pra todos sempre. Amém. Amém. Se eu ficasse triste porque meus vídeos têm poucas visualizações, Meu coração estaria no lugar errado, Meu coração estaria no lugar errado, Se eu ficasse feliz, se meus vídeos tivessem milhões de visualizações, Meu coração estaria no lugar errado, Se eu buscar os resultados, meu coração estaria no lugar errado, Meu coração estaria no lugar errado, Semonpra. Se eu ficar feliz, Chega que eu tenho associate, Obrigado.